Fala galera, tudo bem? Bom, foi anunciada hoje uma notícia bem interessante para nós brasileiros ficarmos de olho. Johnny Walker estará de volta no octógono do dia 19 de setembro. Quer saber um pouco mais? Acompanhe tudo comigo, vambora! Bom, Johnny Walker vem de duas derrotas consecutivas para o Corey Anderson e para o Nikita Krylov. A última performance do Johnny foi no UFC Brasília em março, né? E o Ryan Spen acumula oito vitórias consecutivas. Ele só perdeu na estreia dele no Contender Series e depois não perdeu mais de todas as lutas que ele fez no UFC. Inclusive, venceu do Minotouro que se aposentou ontem, né? Ele venceu do Minotouro em maio, no ano passado, no UFC Rio. Bom, e esse é um casamento bem interessante, né? Mais pra frente eu vou analisar um pouco mais os dois. Hoje é só pra dar essa notícia pra vocês, falar um pouco desse casamento, dessa luta, né? Os dois têm mais ou menos o mesmo cartel aí. O Johnny Walker tem 17 vitórias, 5 derrotas. O Ryan Spen tem 18 vitórias, 5 derrotas. São bem parecidos aí em relação ao cartel. Bom, então vamos ficar de olho aí nos próximos passos do Johnny Walker, né? Ele que deu uma entrevista aqui pro Olhar da Luta. Inclusive, ele falou que dessa vez ele faria diferente do que ele vinha fazendo. Que ele iria aprimorar as deficiências dele antes de começar um camp. Então, espero que dê tempo dele fazer tudo isso, né? De ele poder aprimorar um pouco mais ali o jogo de chão dele também, né? Então, vamos ficar de olho aí no Johnny Walker, no novo Johnny Walker que virá pro Octógono. Então, recentemente ele conseguiu viajar, né? Pra fora. Ele tava aqui no Brasil, tava fazendo alguns treinamentos aqui. Mas agora ele deve começar um treinamento mais intenso. Então, vamos ficar de olho aí. Dia 19 de setembro teremos também Israel Adesanya contra Borrachinha, que é uma luta que já foi casada. Tem também Mackenzie Dern nesse card. Era pra ter o Khabib contra o Justin Gaeth, né? Mas por conta de tudo que aconteceu com o Khabib, provavelmente essa luta deva ser atrasada, né? Devido à morte do pai do Khabib, né? Que é um fato que chocou todo mundo, né? Mas vai ser um card bem interessante pra gente ficar bem de olho dia 19 de setembro. Então, teremos Johnny Walker. Comentem aí o que vocês acharam desse vídeo. Deem um like se vocês gostaram. Não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal. Teremos muitas novidades em breve. Então, fiquem ligados, tá bom? Falou!